Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto. É uma alegria passar essa hora juntos com você para conversar sobre temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre a obesidade. Segundo o Ministério da Saúde, quase metade da população brasileira hoje está acima do peso. E cerca de 15% é obesa. É um dado preocupante. Por que isso acontece? Como pode ser trabalhado a questão da obesidade? Quais são os principais fatores? Como a pessoa pode reverter esse quadro? Nós vamos conversar sobre tudo isso com o nosso convidado, que é o Dr. Acácio Centeno, que é gastroenterologista. Ele vai nos explicar, nos ajudar a entender melhor o problema da obesidade e como resolver o problema da obesidade, como se trabalhar em cima disso. Bem-vindo, Dr. ao nosso programa. Uma alegria tê-lo aqui para conversar desse tema. Muito prazer também. É um prazer estar aqui, poder falar para os seus telespectadores e poder falar um pouquinho, esclarecer um pouquinho mais sobre essa doença que é tão grave e que vem crescendo de uma forma impressionante no mundo todo e no Brasil não é diferente. Eu acho que quanto mais informação a gente puder passar para a nossa população, com certeza isso só vai reverter em benefícios para todos nós. Ok. Para você que está nos acompanhando, o programa é ao vivo. Então, se você quiser, pode participar. Basta ligar aqui para a nossa TV Nazaré, no número 4006-9200 ou 4006-9258. Assim você tira qualquer dúvida, você pede um esclarecimento. O nosso convidado aqui pode responder a muitos questionamentos que você que está nos acompanhando pode fazer. Vamos começar, doutor. O que é a obesidade? É uma doença, um distúrbio? Eu queria que o senhor explicasse bem. Na verdade, a obesidade não é uma doença causada por apenas um fator. Na verdade, a obesidade é o que a gente chama de doença multifatorial. É uma doença, desculpe, multifatorial. Ela é causada por vários fatores. Você tem a parte genética. Pais obesos, eles têm uma chance maior de ter filho obeso do que pais magos terem filho obeso. O ambiente familiar em que essa criança vive também. Se esse ambiente familiar não tem hábitos saudáveis, a chance dessa criança vir a desenvolver obesidade também é grande. A própria evolução do mundo, em que hoje a atividade física está cada vez menos frequente, onde você tem controle remoto para tudo, onde as crianças hoje ficam em casa, na frente do computador. Os hábitos que a sociedade adquiriu hoje, as pessoas querem fazer alguma comemoração, uma reunião, elas se reúnem em volta da mesa. Então, o que antes era apenas para você se alimentar, para poder exercer suas atividades, hoje passou a ser também uma atividade de lazer. Então, tudo isso acabou convergindo para esse crescimento nos casos de obesidade no mundo todo e no Brasil também. É uma coisa generalizada. Acontece em todo lugar. Agora, qual é a diferença entre a pessoa estar obesa e estar acima do peso? Como é que faz esse relacionamento ou essa diferenciação? Existe um índice que é utilizado para avaliar se uma pessoa está dentro do seu peso ideal, está acima do peso ou se está obesa, que é um índice chamado de índice de massa corpórea ou IMC. É um índice que é usado no mundo todo para avaliar. Então, nós dizemos que uma pessoa está com o seu peso ideal quando ela tem um índice entre 18 e 24,9. Quando ele está com um índice de 25 a 29,9, nós dizemos que a pessoa tem um sobrepeso, ou seja, ela está acima do peso, mas ainda não está obesa. A partir de 30, então essa pessoa já é considerada obesa. E aí vai os seus vários graus até chegar na forma grave, que é a obesidade mórbida. Mas existem também outros critérios, porque, na verdade, obesidade não é excesso de peso. Obesidade é excesso de gordura. Por isso que normalmente nós associamos hoje, além desse índice, a um outro exame chamado de bioimpedância, que procura avaliar o percentual de gordura. Porque nós dizemos que uma pessoa está obesa ou está acima do seu peso quando esse percentual de gordura é acima de 20%. Agora eu queria perguntar, essa escala, o senhor falou antes dessa escala entre 18 e 24. Por exemplo, quem está nos acompanhando, as pessoas têm acesso a isso ou são médicos? Como é que eles devem fazer para ter um acesso a saber? Normalmente, para calcular esse índice, é feito o seguinte. Você pega a sua altura, multiplica por ela mesma. Então, altura vezes altura. Esse valor que você encontrar, você pega o seu peso em quilos e divide por esse valor que você achou. E aí você vai ter um número. Este número corresponde ao seu IMC, que é o índice de massa corpórea. Se esse número estiver entre 25 e 29,9, você está com sobrepeso. Se ele estiver igual ou superior a 30, então você já está numa faixa de obesidade. Eu acho que isso aí, o nosso telespectador deve ter gostado, porque é importante. Porque é um dado preocupante, né? Quase 50% da população acima do peso. 15% ou mais de 15% obeso. A que o senhor deve esses fatores desse crescimento aqui no Brasil? Eu acho que são todos esses fatores. O que é interessante é que nós estamos criando ou adquirindo hábitos que não são saudáveis para nós. Nós estamos abandonando os nossos hábitos, que eram saudáveis, você comer o seu arroz, o seu feijão, e estamos adquirindo aí os hábitos de comer coisas mais industrializadas, os fast foods aí da vida. E com isso também diminuindo a atividade física. Hoje as pessoas que vão andar duas quadras, elas vão de carro. Vão subir um andar, elas usam um elevador. Então, hoje as próprias pessoas estão evitando de fazer atividade física. Então, isso está fazendo com que nós cada vez mais venhamos ganhando peso. Então, a obesidade é uma coisa que você não pode se descuidar. Se você não tomar aquele cuidado de o tempo todo estar controlando a sua alimentação, a sua atividade física, a ingesta de bebida alcoólica, você acaba ganhando peso. Agora, parece uma contradição no sentido que hoje o número de academias, de pessoas que querem caminhar, pessoas que querem fazer, ao mesmo tempo que tem essa dificuldade que as pessoas ficam mais passivas, coisas assim, mas existe uma exigência maior de, basta pensar o número de academias que existe de todo tipo, ou mesmo pessoas da terceira idade que fazem academias naqueles locais onde vai de natação, outra. Como é que analisa esses dois fatores? Ao mesmo tempo que existe esse crescimento da obesidade, do peso, existe também essa necessidade. É como uma consequência? Não, é interessante. Teoricamente, a gente deveria esperar que os casos de obesidade reduzissem com o aumento do número de academias. Mas os estudos estão aí mostrando que não, que não é o que está acontecendo. Ou seja, embora haja um crescimento de oferta de academia, esse crescimento não está acompanhando o crescimento da população. Ou então as pessoas, às vezes, se matriculam, o que não é raro, e às vezes vão uma, duas vezes e acabam desistindo. Mas aquelas pessoas que frequentam regularmente a academia, dificilmente você vai encontrar uma pessoa com obesidade. Certo. Agora, a obesidade está mais relacionada a fatores genéticos, a essa questão da vida sedentária. Não sei, existem outros elementos. Quais são os principais elementos? A que se deve esse... Na verdade, nós, seres humanos, já trazemos uma carga genética. No começo da espécie humana, quando ela surgiu, primeiro, ela não se alimentava todo dia. Então, houve uma seleção natural. Aqueles indivíduos que conseguiam sobreviver mais tempo sem se alimentar, eram aqueles que foram selecionados e continuaram a evolução da espécie humana. Aqueles que não conseguiam morreram. Então, essa carga que nós trouxemos dos nossos antepassados, hoje estão sendo prejudiciais. Porque hoje a oferta de alimento está muito fácil. Então, aquilo que antes você fazia uma vez a cada dois dias, três dias, hoje você come três vezes num dia. Então, essa carga genética que a gente trouxe, ela nos predispõe a ganhar peso. Porque hoje, a nossa formação genética não era para comer com tanta frequência. Em relação, doutora Castro, o problema do homem e da mulher, onde ocorre mais a questão da obesidade? Existe alguma diferença entre a obesidade no homem e na mulher, esse excesso de peso no homem? Eu queria que o senhor analisasse um pouquinho esses aspectos. É interessante. No último estudo do IBGE, ele mostrou que a obesidade está crescendo nos homens. E hoje os homens já ultrapassaram as mulheres em questão de obesidade. O que acontece é que os homens hoje, eles também estão mais sedentários e a ingesta de bebida alcoólica predispõe muito ao ganho de peso. A mulher, por outro lado, ela se cuida mais do que o homem. Então, por isso, ela cada vez mais busca tratamentos para controlar a obesidade. E o homem, que não costuma fazer isso, acaba ganhando mais peso. Então, hoje, o que antes era o contrário, ou a mulher tinha mais mulher obesa do que homem, hoje isso já se inverteu. Porque o homem, por incrível que pareça, ele tem um pouco mais de dificuldade de engordar. Porque como ele tem uma massa muscular mais robusta, e essa massa muscular consome energia. Então, o homem, teoricamente, ele é mais difícil de engordar do que a mulher. Assim como ele também emagrece muito mais rápido e muito mais fácil que a mulher por causa da massa muscular que ele tem, que é maior que a mulher. Mas a mulher, por estar se cuidando, por estar preocupada com esse quadro, ela hoje foi ultrapassada pelos homens. Hoje os homens são mais obesos do que a mulher. Mais obesos, né? E o homem, ele tem uma característica. A obesidade no homem, geralmente, é aquela obesidade abdominal. Aquela que a gordura se concentra no abdômen, que é a pior de todas. Porque para reverter esse quadro é difícil. Não, é que ela geralmente está associada a alterações metabólicas. O diabetes, pressão alta, deslipidemia, problemas vasculares. Então, esse tipo de obesidade central, ela traz um risco muito maior. Então, o homem não só está se tornando mais obeso, mas também a forma de obesidade presente no homem, ela é mais grave do que a presente na mulher, que é aquela obesidade mais da cintura para baixo. Sim. Agora, é mais fácil o homem ou a mulher emagrecer? Normalmente, o homem é mais fácil de emagrecer do que a mulher, por causa da massa muscular. Agora, entre crianças e pessoas da terceira idade, como é a questão da obesidade? Bom, na criança, isso é um dado preocupante, sabe? Porque a criança obesa de hoje, com certeza, será um obeso mórbido de amanhã. Será muito difícil a gente conseguir reverter a obesidade nessa criança. Então, por isso que a preocupação que os pais têm que ter com os filhos é muito grande. Então, eles têm que procurar o auxílio com o nutricionista ou com o psicóloga. A atividade física, isso é muito importante, porque se eles não cuidarem da criança, essa criança obesa, com certeza, será um obeso mórbido na idade adulta. E ela vai sofrer todas aquelas consequências que a gente já sabe com relação à obesidade. Com o indivíduo da terceira idade, o que acontece é o seguinte. Ao longo do avançar da nossa idade, o nosso metabolismo vai diminuindo. Isso é normal de todos nós. Então, se você continuar comendo aquela mesma quantidade de caloria ou de alimentos que você ingeria quando você tinha 30 anos, com o avançar da idade, você vai engordando. Mas você fala, eu como igual como eu comia antes. É que o seu metabolismo vai diminuindo. Então, com o avançar da idade, na verdade, nós temos que nos alimentar menos e fazer mais atividade física, porque a tendência é o nosso metabolismo ir diminuindo. Então, por isso, as pessoas com idade mais avançada, elas têm uma tendência maior de ter obesidade. Obesidade. Por isso que deve se tratar, se cuidar bem dessa diga. Exatamente. E o que é interessante é que, às vezes, falam, não, mas o meu peso está ideal para a minha altura. Mas se a gente vai avaliar o percentual de gordura dessa pessoa, ela está acima do ideal. Porque, na verdade, o que ela fez foi trocar. Ela perdeu massa muscular e ganhou gordura. E obesidade é excesso de gordura, não é de peso. Não é de peso. Isso é importante. Agora, o senhor falou da questão da obesidade infantil, né? Qual o melhor modo de combater a obesidade infantil? Educação alimentar, atividade física. Sim. Não tem jeito. E hábito alimentar a gente adquire. Às vezes fala, ah, a criança não gosta disso, disso, disso. Mas se você insistir com o passar do tempo, ela passa a gostar daquele alimento. Então, tudo é uma questão de hábito. O próprio açúcar, a criança, quando ela nasce, ela não conhece o açúcar. Então, quando ela mama, ela toma o leite materno, que não tem açúcar, essas coisas. Mas na medida em que a mãe começa a dar a mamadeira para a criança, o que ela faz? Ela mistura, ela prepara a mamadeira e ela prova o leite para ver se o sabor é agradável a ela. E nisso ela adiciona o açúcar. Cria um vício. Exatamente. A criança que não conheceu o açúcar passa a conhecer daquele momento. Por isso que quando a criança vai para a mamadeira, dificilmente ela volta para o seio, porque o sabor é muito mais agradável. Então, às vezes você fazer a criança conhecer o açúcar ou ingerir o hábito errado, é aí que a criança começa a ganhar peso. Um dos problemas que a gente nota que acontece bastante é essa questão do testemunho dos pais em relação aos filhos. Por exemplo, como um filho que vê o pai, o pai está obeso, a mãe está obesa, que a alimentação é mal distribuída. Como é que ele pode, se o exemplo não vem... Isso é verdade. Ele deve procurar especialista. Nesse caso, ali é um tratamento familiar, no certo modo. Exatamente. Não adianta você, numa família, chegar e dizer, olha, essa comida é para o fulano, essa é do ciclano, essa é do beotrano. Não dura uma semana, dez dias. É impossível você fazer isso. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, controle de obesidade é alimentação saudável, não é dieta. Até porque ninguém consegue passar a vida toda de dieta. Mas, por outro lado, com uma alimentação saudável, nós vivemos muito bem, obrigado. Então, na verdade, aquela família tem que adquirir hábitos alimentares saudáveis. Não é só a criança, mas o pai e a mãe. Porque se o pai e a mãe são obesos, muito provavelmente a alimentação daquela família está totalmente errada. E a tendência é que aquela criança acompanhe os pais e se torne um obeso. Na hora em que você muda a sua alimentação e passa a ter hábitos saudáveis, alimentação correta, e procura ter o tempo para fazer sua atividade física, a criança acompanha isso e ela acaba controlando o peso dela. E ela adquire novos hábitos. De um modo geral, assim, pela experiência que você tem no acompanhamento de casos assim, essas crianças obesas decorrem de pais obesos. Ou não? Existe uma proporção... A maioria é. A maioria é. A maioria é, né? Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que está nos acompanhando, nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida. Queria lembrar, mais uma vez, que você pode ligar, se você quiser tirar alguma dúvida, quiser saber qualquer coisa, 4006-9200 ou 4006-9258. Daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o diálogo aberto. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanha aqui no estado do Pará, mas também nos estados vizinhos, no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Mamapá. Um grande abraço para todos vocês que acompanham a programação da TV Nazaré. No programa de hoje, nós estamos conversando sobre obesidade. E o nosso convidado, o doutor Acácio Centeno, que é gastroenterologista. Justamente falando um pouquinho desse problema do peso, do excesso de peso, que a gente tem visto que quase metade da população brasileira está com excesso de peso. Então, nós estamos conversando. E você pode ligar e participar. Doutor, como é que uma pessoa pode saber que está obesa? Existe algum sinal? Existe alguma coisa? E como é trabalhar essa obesidade? A obesidade, como eu coloquei, você avalia através do índice de massa corpórea e da composição corporal. O que é importante a gente frisar é que as pessoas ainda veem a obesidade como um simples problema estético. E obesidade hoje não é somente um problema estético. Ela é um problema estético quando você está no grau mais leve, que é a obesidade grau 1. Quando você tem uma obesidade grau 1, você tem um problema estético. Mas, à medida que você avança e passa para a obesidade moderada e obesidade mórbida, principalmente, você passa a ter uma doença, uma doença grave. Só para citar título de exemplo, tem um estudo feito em Milão, em que eles compararam dois grupos de pacientes obesos. Então, eles compararam aqueles indivíduos obesos que foram operados e indivíduos obesos que continuaram sem ser operados por algum motivo, ou porque não quiseram, enfim, ou porque estavam aguardando. E o que eles observaram é que a cirurgia reduzia em 45% o óbito dos pacientes obesos. Então, mostrando que a obesidade é uma doença grave. E hoje, para ter uma ideia, o governo americano gasta mais de 200 bilhões de dólares por mês com obesidade. Nos Estados Unidos, o problema é sério, né? Exatamente. Então, dessa parte, para ter uma ideia, 145 bilhões é só com o problema de indivíduos com obesidade mórbida. Então, mostrando que a obesidade mórbida tem um custo muito alto. E do jeito que a coisa caminha, se nós não fizermos alguma coisa, daqui a pouco nós não vamos ter condições de bancar financeiramente o tratamento. Porque a obesidade não é simplesmente a doença em si. A obesidade traz problemas de pressão, problemas cardiológicos, problemas de diabetes, que não para de crescer no Brasil. Aliás, ela vem acompanhando o crescimento da obesidade. Problemas articulares que vem trazendo, que acabam levando o indivíduo a se afastar do trabalho. Isso tem um custo para a nossa sociedade. Além da parte financeira que a obesidade traz, da parte para a saúde do paciente, existe também a parte emocional, que o paciente obeso mórbida acaba sendo vítima também de uma série de discriminações. Então, ele também se afasta do convívio social, ele se isola. Então, a obesidade, ela mexe com a parte financeira, com a saúde, com a parte emocional. Emocional, psicológica. Então, a qualidade de vida de um paciente obeso mórbida é muito complicada. E se a coisa continuar crescendo, vai chegar um momento que não vai ter médico, não vai ter hospital, não vai ter a parte financeira para tratar todo mundo. Então, o ideal é a prevenção. Esse tratamento tem que ser apenas para aqueles casos em que a gente não conseguiu prevenir. Mas as campanhas que eu vejo hoje, elas cada vez mais têm que focar na prevenção. Porque a nossa saída, não a nossa, mas do mundo... O sistema único de saúde consegue proteger e cobre esse paciente. Mas para você ter uma ideia, a lista de espera para fazer o tratamento cirúrgico é cinco anos. Então, se continuar crescendo o volume da população obesa mórbida, esse de cinco vai passar para sete, daqui a pouco dez, daqui a pouco quinze anos. Então, o que a gente precisa, eu acho que é importante... É, qual o melhor caminho, justamente... Hoje é isso, é isso. É a mudança no hábito alimentar, é o trabalho com a alimentação saudável e com a atividade física. Não existe nenhuma fórmula milagrosa. Eu sei que as pessoas sempre ouvem falar isso, mas porque é esse o caminho correto. E a tal coisa, você está um dos quilos acima do seu peso é uma coisa. Outra coisa, você está 20, 30 quilos. Então, é importante você controlar desde o comecinho e não esperar chegar com 20, 30 quilos acima para começar a se preocupar, né? Sim. Agora, por exemplo, esse tipo de remédio para emagrecimento ou esses tipos de tratamentos assim, muito rápidos, em 15 dias, que a gente chama até de milagrosos, né? Porque em 15 dias, em um mês, você consegue... Como é que o senhor, como profissional, avalia esse tipo de tratamento de choque, vamos dizer assim? É interessante que tem estudos mostrando o que acontece com essas pessoas. Geralmente, são pessoas que, por conta própria, ouviram alguém falar de uma dieta ou de um chá ou de algum... Aí começam aquelas dietas milagrosas, né? E aí, perdem uma quantidade intensa de peso. Quando você vai analisar o que aconteceu com esses indivíduos, eles deixaram de ingerir caloria. Só que eles continuam no seu dia a dia. Aí, o que o organismo faz? Vai buscar a energia de outra fonte. Só que a fonte que o organismo costuma buscar é a proteína, que é o músculo. Além disso, esses indivíduos, por ficarem sem se alimentar, eles acabam tendo mais fraqueza, mais sonolência, não tem uma atividade física muito intensa. Então, eles deixam de fazer atividade física. E eles também perdem muita água. Então, eles têm uma perda intensa e eles acham que emagreceram. Emagrecer é perder gordura, não é perder peso. E aí, quando você vai analisar esses indivíduos, na hora que eles terminam essas dietas milagrosas, que eu chamo, eles perderam água, perderam massa muscular. Por isso que eles perderam peso. Aí, na hora que eles encerram aquele tratamento, que é de volta a tomar água normalmente, volta a se hidratar, aí o que acontece? O peso sobe. E ele volta aos hábitos alimentares que ele tinha antes. Como ele perdeu massa muscular, o que aconteceu com o metabolismo basal dele? Diminuiu. Aí ele volta a comer o que ele comia antes e ele vai ganhar mais peso do que tinha antes de começar. Porque o metabolismo dele está menor. Ou seja, é por isso que o indivíduo faz a dieta, essas dietas, assim, eles perdem peso, mas rapidamente ganham da desdoutora. E eu fiquei mais obeso do que eu estava antes de começar. Por causa disso. Quer dizer, não são aconselháveis. Claro que não. Obesidade a gente controla com reeducação. É com troca. Você vai trocar massa muscular, perder gordura e ganhar massa muscular. Isso tem que ser um trabalho de longo prazo. De longo prazo. O que você só vai perder é músculo e gordura. Desculpa, músculo e água. Isso não vai resolver nada. Pelo contrário. Quando você interrompe, você ganha mais peso ainda. Isso talvez a pessoa que está nos acompanhando. Como diferenciar essa perda de gordura ou essa perda de peso somente? Porque eu estava explicando que a questão da gordura que precisa perder. Exatamente. Muitas vezes as pessoas não têm claro. Eu queria que o senhor deixasse mais claro. Isso é que é interessante. As pessoas gostam de subir na balança, só que na hora, elas têm que entender que na hora que elas sobem na balança, elas estão perdendo osso, músculo, que é a parte boa que a gente chama, e gordura. E água, obviamente, que está ali. Então, na hora que você sobe na balança, se for fazer uma atividade física, você perde às vezes 2 quilos, 3 quilos. Ah, emagreci, não emagreci. Você perdeu, foi água. Isso aí não é emagrecimento. Então, além do peso, você tem que fazer um enjame chamado de bioimpedância. Esse, sim, vai dar a composição corporal. E é em cima dela que você vai traçar o seu planejamento e ver se o seu peso subiu ou baixou pelo ganho ou perda de gordura. É isso que é importante. Porque obesidade é importante, não é peso. Obesidade é gordura. É gordura. É excesso de gordura. Isso é importante. É importante. Por isso que ele tem que ser acompanhado por um profissional que saiba direitinho orientá-lo e até mostrar. Porque a bioimpedância permite, inclusive, que eu mostre para o paciente. Olha, você tem tantos quilos de gordura e tantos de massa magra. Então, o que eu quero que você perca é aqui. Aqui você não pode perder. Você tem que ganhar. Então, justamente, uma saudação para a Nazaré Souza, do bairro Pedreira. Ela pergunta justamente sobre isso. Ela deve fazer um exame de bioimpedância. Certo. Bioimpedância, né? Ela quer saber onde fazer, como fazer, se esse exame realmente é uma coisa que... Geralmente, esse exame, ela vai encontrar nos serviços de tratamento de obesidade. Sim. Então, nas clínicas que tratam, lidam com obesidade, com nutricionista, com serviço de cirurgia da obesidade. Então, ela encontra esse equipamento. Porque ele é muito importante para quem trabalha com obesidade e quer acompanhar a evolução do seu paciente. A bioimpedância hoje é considerada um exame muito importante. E qualquer pessoa, qualquer idade, pode ser feito esse exame? Pode, pode. Não tem problema nenhum, pode, basta procurar. Não, não, é um exame que não é invasivo. Não é invasivo, não é um exame simples. Porque, talvez, como o termo é novo, as pessoas querem saber. Agora, a questão da automedicação. A gente tem observado que o número de pessoas que se automedicam justamente para perder peso é muito grande, cada vez maior. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre esse aspecto. Os medicamentos para controle de obesidade, veja bem, eles têm a sua indicação, como todos os medicamentos. Até um tempo atrás, estava se questionando, até tirar de circulação medicamentos para controle de peso. Eu acho que não devemos chegar a uma situação tão radical desse tipo. Até porque a obesidade vem crescendo. A gente precisa fazer alguma coisa. É óbvio que na hora que você analisa o seu paciente e você analisa se aquela medicação tem alguma contraindicação para eu usar naquele paciente ou não, então eu vou ou não usar aquele medicamento. Então, eu acho que os medicamentos têm a sua aplicabilidade, têm a sua ação, têm a sua função e ajudam no momento inicial. O que o paciente não pode, eu acho que o paciente tem que entender é que o medicamento é uma ajuda. Mas o que ele precisa entender é que ele tem que mudar os hábitos alimentares dele e o estilo de vida, senão não vai adiantar nada. Quer dizer, o procedimento que ele deve, a atitude que ele deve tomar é essa, de mudar o hábito alimentar, não tomar esse... E atividade física. O medicamento pode ser até uma ajuda numa fase inicial, mas ele tem que entender que aquilo é só uma ajuda, que o tratamento é a mudança. E essa mudança tem que ser para a vida toda, né? Isso é importante. Porque senão ele pode voltar a engordar. Agora, o acompanhamento médico se faz primordial, necessário, nas situações como essa, né? Com certeza. O uso de medicamento é fundamental, né? É fundamental. Até porque existem efeitos colaterais. Você pode ter hipertensão arterial, quem já tem, então, não pode usar. Você tem uma série de efeitos colaterais, irritabilidade, nervosismo, enfim. Alguns efeitos colaterais que às vezes são muito discretos, mas às vezes são importantes e você precisa, inclusive, suspender o medicamento ou até substituir por um outro. Nós falávamos desses dados aí do IBGE, do Ministério da Saúde, sobre quase metade por cento da população acima do peso, 15% obesa. Eu queria que o senhor avaliasse um pouquinho essas estatísticas, mas particularmente aqui. Existe aqui no estado do Pará, aqui na capital Belém, dados em relação à situação atual? É, existem, não dados tão recentes, mas existem estudos mostrando que o paraense, cerca de 3% tem obesidade mórbida e a mulher 4% nessa faixa de obesidade mórbida, né? Mas em níveis de obesidade, de sobrepeso, ela se iguala praticamente ao nível das estatísticas brasileiras. Brasileiras, quer dizer, porque se fala muito que aqui no estado do Pará a obesidade é muito evidente justamente por alimentação, coisa assim, isso é um dado verdadeiro? É, e o que é interessante estar crescendo, porque antigamente as pessoas gostavam muito de andar de bicicleta, né? Que hoje é um hábito muito salutar, muito bom. E aí passaram a ter o carro, a motocicleta, etc. E aí começaram a ganhar peso. O nosso açaí é um alimento extremamente calórico, então as pessoas têm o hábito de tomar o açaí com a farinha, então isso tudo acaba propiciando ao ganho de peso. Mas quando as pessoas queimavam essa caloria que elas ingeriam, elas não ganhavam peso. Como agora essa queima está sendo cada vez menor, a população está ganhando peso. Doutor, outra coisa que tem se destacado nesses dias é que pesquisas mostram que o índice de câncer no estômago aqui no estado do Pará é muito alto. Tem a ver com alimentação? Não sei se o senhor... Não, o câncer na verdade, no mundo todo já se observava que ele vinha caindo ao longo do tempo e ninguém entendia realmente por que havia essa queda. O que parece é o seguinte, isso está muito relacionado não com o hábito alimentar em si, propriamente dito, mas com a conservação dos alimentos e com a presença também do H pylori, que não é o causador, não é que vai causar, ele é apenas um fator predisponente. Então, naquelas populações do primeiro mundo, o câncer do estômago já deixou de ser o câncer mais frequente do tubo digestivo. Então foi ultrapassado pelo do colo. Aqui nós ainda temos muito disso, ainda em consequência da conservação dos alimentos. A gente pega ali a nossa zona do salgado, é onde tem a maior prevalência, o maior número de pacientes vem daquela região, mostrando uma relação com a conservação, com você salgar o alimento. Quer dizer que esse fator é fundamental de como conservar o alimento, como conservar... Isso pode reverter um quadro. Com certeza. Fazendo de uma forma... Agora, em relação à obesidade ao longo prazo, quais são as principais consequências? Olha, ser obeso, obeso mórbido hoje, é viver menos e com menos qualidade de vida. Então, o obeso mórbido, que é a forma mais grave, ele vive em média 20% a menos do que a população em geral. Então, se você pegar indivíduos da mesma faixa etária, um obeso e um magro, ou com peso normal, o magro vai viver menos, desculpa, o magro vai viver mais do que o obeso. O obeso vai viver 20% a menos do que o magro. Então, é um tempo razoável, se a gente imaginar que a média da população brasileira hoje é 70 anos. 70 anos, né? Então, o obeso tende a viver 56. Agora, e a relação? O senhor tocou um pouquinho mais rapidamente. Obesidade, doenças coronárias, diabetes, eu queria que o senhor fizesse um paralelo em relação a esses vários elementos da saúde. A obesidade, se você for pegar a população de obesos e for pegar as doenças que normalmente estão associadas, só para você ter uma ideia, 90% dos pacientes que têm diabetes tipo 2, eles têm obesidade. Então, por isso que hoje, com o crescimento da obesidade, o diabetes vem crescendo também de uma forma assustadora. Assustadora, não sei. Por quê? Porque ele vem acompanhando a obesidade. Tanto é que a própria cirurgia do diabetes, que hoje está se falando, ela derivou da cirurgia da obesidade. Foi aí que se começou a observar que quando você fazia aquela cirurgia para tratar a obesidade, você acabava tratando também o diabetes. Então, e a gente sabe o que é o diabetes. O diabetes é ter problemas vasculares generalizados. Para você ter uma ideia, a principal causa de amputação de extremidade é o diabetes. A principal causa de hemodiálise é o diabetes. A principal causa de cegueiras é o diabetes. Então, infarto, derrame, a principal causa é o diabetes. Os doentes com derrame, a maior prevalência é com doentes com diabetes. Então, por isso, a gente tem uma ideia do que é o diabetes. É uma doença extremamente grave e que vai destruindo o indivíduo progressivamente, porque é uma doença que acomete todo o organismo. E ela está diretamente relacionada à obesidade. E está atingindo todas as faixas etárias, cada vez mais. Todas as faixas etárias. E o que é mais interessante, cada vez mais, hoje a gente vê cada vez mais pessoas mais jovens com diabetes. Diabetes. Isso é um problema sério, né? Com certeza. Relacionado à obesidade. Então, além disso, problemas articulares, esses pacientes que têm problemas de locomoção, as hérnias de disco, isso também está muito relacionado com a sobrecarga em cima disso. Então, o indivíduo, às vezes, não consegue andar, não consegue se movimentar por causa das dores, não consegue subir uma escada. Agora, muitas vezes, a pessoa que tem a questão da obesidade, os familiares, as pessoas mais próximas, pensa que é um relaxamento da pessoa, que não leva a sério, que não faz o esforço. É realmente isso? É, não. Isso daí é um grande erro dos familiares, sabe? Porque eles começam a cobrar muito do obeso. E aí, o que acaba acontecendo? O obeso acaba entrando em depressão. Porque, muitas das vezes, ele quer fazer aquilo, ele quer mudar, mas a cobrança, ele se vê só e não consegue vencer. E acaba entrando em depressão. E, às vezes, acontece do indivíduo obeso, ele senta à mesa com a família, ele come um pouquinho, porque está todo mundo observando o que ele vai fazer. Aí, depois que todo mundo vai embora, desaparece, aí ele vai e ataca a geladeira, porque ele está com fome. Então, eu acho que a família pode ajudar o obeso, não é por aí, não é em cima da cobrança, é através da conversa, ajudando a levar uma nutrição. Porque, na maioria das vezes... No próximo bloco, a gente vai falar sobre a cirurgia de redução de estômago, os casos que devem acontecer. Para você que está nos acompanhando, dá tempo de beber uma água, dar uma levantada e depois voltar a sentar no sofá e acompanhar o terceiro bloco do Diálogo Aberto. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora no terceiro bloco. Estamos conversando com o doutor Acácio Centeno aqui, sobre obesidade e como combater a obesidade. Doutor, se fala muito hoje, se faz muito hoje, na cirurgia de redução de estômago. Ela é aconselhável para todo mundo. Eu queria que o senhor falasse sobre a redução do... A cirurgia de redução de estômago, hoje. Bom, primeiro, a gente tem que entender o seguinte. Obesidade, a obesidade mórbida, é uma doença que não tem cura. Não existe, até hoje, um tratamento que eu diga para o paciente, você vai fazer esse tratamento, você vai emagrecer e não corre risco de engordar nunca mais. Isso não existe. A obesidade é uma doença que não tem cura, mas tem controle. Então, a cirurgia, como os outros métodos, eles ajudam a controlar a doença. E dependendo do nível de obesidade ou do grau de obesidade, você propõe para esse paciente um tipo de tratamento. Então, o tratamento vai variar de acordo com o grau de obesidade. A cirurgia, ela é reservada para aqueles estágios mais avançados e mais graves da obesidade, em que o paciente já tentou todas as formas de tratamento e não obteve êxito. Então, a cirurgia, ela é indicada nesses casos. Não é qualquer pessoa que pode fazer a cirurgia? Não, não, não. Existem critérios. Esses critérios, inclusive, são estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, esses critérios, eles são muito bem estabelecidos. O que a gente faz é o seguinte, quando o paciente vem ao consultório, a gente avalia, conversa e depois analisa se ele se enquadra ou não dentro daqueles critérios que existem. Porque o critério estético, por exemplo, é o que vem mais em evidência, ou não? Não, não, não. A cirurgia da obesidade não tem nada a ver com cirurgia estética. Tanto é que quem faz é o cirurgião do aparelho digestivo. Se ela fosse uma cirurgia estética, quem estaria fazendo seria o cirurgião plástico. Mas a cirurgia da obesidade, ela vira a tratar a doença obesidade. Então, o paciente, ele perde peso porque ele quer controlar a obesidade, mas não com finalidade estética. É claro que ele ganha o benefício estético, mas o objetivo maior é evitar doenças, melhorar a qualidade de vida desse indivíduo. Então, o objetivo da cirurgia bariátrica é esse, naquele indivíduo onde ele não tem mais outra opção para ele. Você falou aí de alguns quesitos e algumas questões que o Ministério coloca para fazer essa cirurgia. Por exemplo, alguns que poderia citar. Pacientes com índice de massa corpórea igual ou superior a 35, mas que já tem manifestado alguma doença que seja causada ou então agravada pela obesidade. Então, indivíduos que têm diabetes, que têm pressão alta, que têm problemas articulares. Então, esses indivíduos não precisam chegar na obesidade mórbida para serem tratados cirurgicamente. Até porque, se eu esperar, eu corro o risco desse paciente vir a óbito antes de chegar à obesidade mórbida. Então, eu tenho que tratá-lo precocemente. Então, eles já com o índice de 35, eles já passam a ter indicação cirúrgica, que é o que a gente chama de obesidade moderada. Aqueles indivíduos que não têm nenhuma doença associada, se eles já tiverem um índice de 40, mesmo que não tenha nenhuma doença manifestada, ele já é um candidato à cirurgia, pelo risco que aquela obesidade já representa. Ele pode não ter a doença manifestada neste momento, mas com certeza, dentro de um período, ele vai manifestar. Então, antes de esperar que a doença venha a se manifestar, quanto mais precocemente você trata, melhor. Até porque, se você não trata um doente na obesidade mórbida, corre o risco desse doente evoluir para super obesidade, que é um estágio mais grave, e super, super obesidade, que é um estágio mais grave ainda. Então, hoje, o paciente se enquadra, ele tem indicação, o ideal é que você já trate esse paciente o mais precoce possível e não postergue esse tratamento, porque senão você corre risco de tratar esse doente com muito mais complicações e em uma situação de risco maior. Existe risco nessa cirurgia? Quais são os procedimentos? Existe. Existe a cirurgia da obesidade? Existe risco, como qualquer outra cirurgia. A cirurgia da obesidade é um grande procedimento. Eu sempre digo o seguinte, a obesidade é muito parecida com o câncer. O câncer é uma doença que compromete a vida do indivíduo e pode levá-lo a óbito ou, então, ele pode ficar curado. A obesidade, eu diria que é até pior, porque é uma doença que vai comprometendo a qualidade de vida do indivíduo ao longo de anos e anos e anos. Então, o sofrimento do indivíduo é até maior. Por isso que o tratamento da obesidade é muito parecido com o tratamento do câncer, em termos de cirurgia. O risco de óbito na cirurgia da obesidade, hoje, ele gira em torno de 0,2% a 0,3%, que é igual ao risco da cirurgia do câncer, da cirurgia cardíaca, até da própria cirurgia de vesícula. O que acontece é que, como as pessoas ainda veem obesidade como um problema estético, elas acham que, se o paciente tem uma evolução desfavorável, é porque ele foi fazer uma cirurgia estética e não tratar uma doença grave. Então, quando um doente vai operar do câncer e que ele tem uma evolução desfavorável, todo mundo fala, não, ele tinha um câncer, é uma doença grave. Ou quando vai operar do coração, não, ele tinha uma doença grave e o coração não sobreviveu e acabou indo ao longo. Mas, quando você fala em obesidade, eles ainda acham que a pessoa... Quer dizer, é uma mudança de pensamento, de mentalidade. E é uma doença tão grave quanto a doença cardíaca, muito porque a obesidade é que acaba levando até a doença cardíaca e que acaba levando ao câncer, propriamente dito. A gente sabe que os obesos têm uma prevalência maior de câncer do que indivíduos com peso normal. Então, às vezes, as pessoas ainda veem a obesidade como um simples problema estético, mas não é. Nós que lidamos com a obesidade todo dia, a gente vê o quanto essa doença compromete saúde, qualidade de vida do paciente. Impressionante. Tudo de uma forma geral, né? Agora, basta a operação, basta a cirurgia ou é necessário algo mais? Não, é como eu coloquei. A obesidade, ela não tem cura. Ela tem controle, mas não tem cura. E a cirurgia, ela é uma ajuda. Ela é uma grande ajuda. Ela é a melhor ajuda que um obeso mórbido pode ter para controlar o peso. Mas a cirurgia, ela não é milagre. A cirurgia não cura a obesidade e a cirurgia sozinha não resolve tudo. Tanto que eu sempre digo para o paciente o seguinte, antes de você realizar a cirurgia, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Você está disposto a mudar seu hábito alimentar, seu estilo de vida, tendo uma alimentação saudável e fazendo atividade física regularmente três a quatro vezes por semana? E eu ainda pergunto mais, você está disposto de verdade a essa mudança para a vida toda? Porque isso é fundamental. Porque a cirurgia é uma ajuda. Se o paciente não fizer a parte dele, não vai adiantar nada. Não resolve. Então aquele paciente que chega no consultório achando, eu estou obeso, eu quero me operar para emagrecer e achar que é a cirurgia que vai fazer ele emagrecer e que não vai deixar ele engordar de novo, esse paciente vai voltar a engordar tudo de novo. Porque a doença continua dentro dele. O indivíduo obeso, quando ele faz o tratamento que ele emagrece, ele não deixou de ser obeso. Ele continua sendo obeso. Ele só está magro, mas a doença continua dentro dele. Então a cirurgia... Existe uma continuidade necessária, um trabalho de continuidade. Exatamente. Então isso é fundamental. Agora, como é? Em que consiste a cirurgia, Barié? Por exemplo, o que o organismo sofre em relação a que procedimento é feito na cirurgia? Para quem está nos acompanhando também entender melhor. Existem vários tipos de cirurgias. Algumas cirurgias que apenas restringem a capacidade da pessoa a se alimentar. Ou seja, eu não consigo comer grande quantidade. Então, com isso eu emagreço. Esse tipo de cirurgia é chamado de cirurgia restritiva. Essa cirurgia produz uma perda de peso, mas é a cirurgia que produz menor perda de peso dentro dos vários tipos. Tem uma outra chamada de cirurgias desabsortivas, onde o indivíduo consegue comer até uma quantidade razoável de alimento, mas o intestino é desviado de maneira que o alimento só é digerido e absorvido em cerca de um metro do intestino, um metro e meio. Ou seja, a absorção do alimento fica muito prejudicada. Então, esses indivíduos perdem muito peso, mas em compensação o risco de deficiência nutricional é muito grande. Existe um terceiro grupo de cirurgias, que é o chamado bypass gástrico, cirurgias mistas, que é a mais utilizada no mundo todo. Que é aquela que associa as duas técnicas, ou seja, diminui o estômago do paciente e desvia o intestino. Mas esse desvio não é tão intenso quanto nas cirurgias desabsortivas. Então, a cirurgia mais utilizada, que é a cirurgia de capela, a cirurgia de redução de estômago ou a cirurgia do bypass gástrico, ela reduz o estômago do paciente e causa um desvio no trânsito do alimento. De maneira que, em vez do alimento seguir o trânsito normal dele, ele vai se juntar com os sucos que vão produzir a digestão do alimento somente no meio do intestino. Então, com isso, a digestão e a absorção dos alimentos vão estar diminuídas. Nessa cirurgia, embora bem menos intensa do que a outra, a desabsorção, esses pacientes também podem ter deficiência nutricional. Mas eles são corrigidos com muito mais facilidade do que nas outras cirurgias. Por isso que é fundamental não só o paciente achar que eu me operei, estou magro e acabou. Não. Ele tem que seguir a orientação da equipe cirúrgica, dos profissionais daquela equipe multiprofissional, da nutricionista, que é para ele emagrecer, emagrecer saudável e não ter deficiência nutricional. E é importante também que ele siga a orientação do preparador físico. Porque é o seguinte, quando o paciente obeso que ele opera, ele emagrece. Quando ele faz essa cirurgia, ele tende a perder gordura, que é o que todos nós queremos, que é o que deforma o organismo, que é o que traz mal para o organismo. Então, ele vai perder gordura, mas também tende a perder massa magra, que é o músculo. Isso nós não queremos perder. Não é aconselhável. Se depois da cirurgia o paciente não faz nenhuma atividade física, o que acontece? Ele vai perder as duas coisas, gordura e músculo. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar flácido e vai ficar com aquela aparência de doente. O que dá aquela aparência de doente... Ou pode retornar também o peso. E pode ganhar peso, se ele não seguir. Mas na hora que o paciente emagrece, se ele não faz atividade física e ele perde a massa muscular, ele vai ficar flácido e vai ficar com aquela aparência de doente. Então, o que dá aquele aspecto não é porque ele emagreceu, é porque ele perdeu a massa magra. E são aqueles pacientes que perdem muito. Por outro lado, se o indivíduo faz atividade física, ele emagrece com qualidade. É aquele indivíduo que emagrece perdendo gordura, que no fundo é o que a gente quer. Ele preserva ou às vezes até ganha a massa magra. Então, o paciente opera, emagrece ficando cada vez mais jovem, cada vez mais saudável. E as pessoas olham e ninguém acredita. Que tipo de atividade física, doutor, é feito por exemplo? Principalmente a musculação. Musculação, né? Isso é importante. Quer dizer, tem um acompanhamento médico nesse caso. Equipe, né? Equipe, além da nutricionista, da psicóloga, na nossa equipe a gente tem o preparador físico. Não é que ele vá fazer a atividade do paciente, vá acompanhar o paciente, mas ele faz o programa de atividade física que esse paciente pega e leva na sua academia, é só seguir. E periodicamente isso é avaliado. E a questão do acompanhamento psicológico, porque como o senhor falava aí antes, trabalha com a pessoa também de modo interno, assim, porque é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de comportamento, como é feito isso? Porque, por exemplo, eu escutei falar, mas não sei até que ponto, por exemplo, acontece em muitos casos que entra alcoolismo, as pessoas querem, partem para essa... Eu queria que o senhor explicasse aí. Com relação ao acompanhamento psicológico, é fundamental. No pré-operatório e no pós-operatório. Porque também a pessoa obesa, ela é tão discriminada, ela sofre tantos problemas que ela acaba confundindo na cabeça dela e ela atribui tudo de negativo na vida dela à obesidade. Na hora que ela trata a obesidade, que ela fica magra, alguns problemas vão continuar. Problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas familiares, porque todo mundo tem, seja obeso ou magro, todo mundo tem. Então, às vezes o paciente acha que ele vai operar, vai ficar magro e a vida dele vai virar o conto de fadas. E ele vê que não é bem aquilo. Então, por isso que é importante o acompanhamento antes e depois da cirurgia, para justamente mostrar para ele que aquilo é a vida de... é o que acontece com todo mundo. Não é porque ele é obeso, é que aquilo também vai acompanhar. Então, o psicólogo prepara. Com relação ao desvio, o que acontece é o seguinte. O paciente, quando ele é obeso, nóbido, o que acontece? Ele se isola da sociedade. Então, a mulher vai ao shopping, ela passa na frente da vitrine e vê uma roupa que ela gostaria de comprar para ela. Ela não entra na loja porque ela acha que não vai ter o número dela. Ou ela até entra, mas não tem o número dela. Ou ela veste e não fica bem. Mas ela passa, ela vê aquelas roupas todas e gostaria muito, sonha com aquilo. Na hora que você opera e que aquela pessoa emagrece, que ela passa no shopping, na mesma vitrine, vê a mesma roupa, ela entra, a roupa tem o número dela e cai bem nela. Então, o que acontece? Ela começa a fazer aquilo que ela sempre teve vontade e não podia fazer. A autoestima, né? Exatamente. Então, vai dizer, ah, mas a minha esposa antes não ia no shopping, agora ela vive no shopping. Ela não gastava nada, agora compra roupa todo dia. Não é que a cirurgia fez a pessoa mudar, é que ela sempre teve aquela vontade e a cirurgia tirou o obstáculo que ela tinha, que impedia de fazer aquilo. A mesma coisa é o alcoolismo. Geralmente são pessoas que gostariam de sair à noite, de ter uma vida social e elas se isolam. Na hora que elas emagrecem e se sentem bem, elas passam a ter o convívio social. Aí saem no final de semana com as pessoas, etc. E aí começam a tomar um drink que elas sempre tiveram vontade, mas que não faziam porque se sentiam obesos. Tinha vergonha de frequentar aquele ambiente, tinha o receio, será que a cadeira, como é que é a cadeira? Porque o padrão que a sociedade impõe muitas vezes é essa estética, né? Exatamente. Então, isso acaba isolando o indivíduo. Então, ele tem vontade de fazer as coisas, mas ele é bloqueado pelo fato de estar se sentindo obeso. E na hora que você tira aquele bloqueio, ele vai fazer aquilo que ele sempre teve vontade. Então, essa ideia de que a cirurgia desvia o indivíduo, não. Não, é verdade. Ocorrem outros fatores, né? Na verdade, é. Por exemplo, essa questão, nós falamos do álcool, do sedentarismo, do fumo. Esses são fatores de risco na questão do combate à obesidade. É interessante você estar colocando isso, porque nesse mesmo estudo que o IBGE fez, o que ele mostrou? Que o número de fumantes no Brasil vem diminuindo. As campanhas têm ajudado, né? O etnismo também vem diminuindo. A única coisa que vem crescendo é a obesidade. E se você for ver hoje, praticamente já não se fala mais nem em AIDS, se você observar. A coisa vem diminuindo. Só em alguns momentos, é carnaval, é alguma coisa assim, se fala em AIDS. Já por outro lado, a obesidade vem se falando de uma forma... Bastante. Por quê? Porque hoje o problema, a obesidade é muito maior do que qualquer um outro. Certo. Entendeu? Então é um problema realmente sério. Certo, né? Não precisa abordar isso daí. Agora, a importância, dentro de toda essa perspectiva, a importância da prática esportiva, do hábito alimentar, porque a gente está chegando quase no final do programa, queria que o senhor reforçasse esses aspectos da prática esportiva, da alimentação saudável, de uma atividade física que ajude. Algumas dicas para o nosso telespectador que sejam fundamentais, né? O que eu diria é o seguinte, não adianta nenhuma fórmula milabolante. Se você controlar a sua obesidade, atividade física e alimentação saudável, não só a sua, mas da sua família, não tem outro caminho. Se não for assim, você vai tendo dificuldade de controlar seu peso, você vai ganhar peso. Então, o segredo é atividade física regular, três a quatro vezes na semana e alimentação saudável. Esse é o caminho do sucesso. Se você precisa de uma ajuda no momento inicial, aí tem os medicamentos e, dependendo do grau de obesidade, pode-se chegar até a cirurgia. Mas se esses tratamentos não vieram acompanhados dessa mudança, não vai adiantar nada. Quando a gente fala de alimentação saudável, para ficar mais claro, o que seria uma alimentação saudável? A alimentação saudável é uma alimentação balanceada. Por que a nutricionista faz uma avaliação do seu perfil alimentar, da sua atividade física? Porque cada um de nós, dependendo da nossa atividade, nós precisamos de uma quantidade de carboidrato, de proteína e até mesmo de gordura. Quando você faz uma avaliação do paciente, você está particularizando aquela alimentação para ele. Então, uma alimentação saudável é aquela alimentação em que você ingere a quantidade de carboidrato necessário para suprir a energia que você precisa para o seu dia a dia, as proteínas para que você produza, as substâncias que você necessita e um pouco de gordura. Até porque a nossa célula também é composta de gordura. Aquela ideia de que, ah, eu não vou comer gordura porque gordura faz mal. Não, o nosso organismo também precisa. A mesma coisa é a proteína. O vegetariano, ele pode fazer deficiência proteica em decorrência de só comer vegetais. Aqui eu vejo que tem um livro, Cirurgias para a Perda do Peso, as pessoas podem procurar. É do Dr. Acácio Centeno. Podem encontrar em que livrarias as pessoas podem assistir? Na News Time e no site da clínica. Qual é o site? www.proctogastro.com.br Está aí na sua tela, você pode anotar. É um livro, eu acho que é interessante, quer dizer duas palavras desse livro? Esse livro, na verdade, eu escrevi esse livro justamente para aqueles pacientes que pensam em realizar a cirurgia. Não só para ele, mas para os familiares, para os amigos que querem conhecer um pouquinho sobre a cirurgia antes de dar esse passo. Eu acho que é muito importante. Eu acho que o esclarecimento, você retirar suas dúvidas, ele é muito importante antes de você partir para a cirurgia. Doutor Acácio, muito obrigado. Foi uma alegria tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o nosso telespectador gostou demais, porque foi uma explanação bem ampla e profunda no sentido de conhecimento que as pessoas devem ter e a responsabilidade que toda sociedade, toda pessoa deve ter em relação a combater essa obesidade. Eu queria agradecer a você essa oportunidade de a gente estar podendo abordar esse tema. E, mais uma vez, a prevenção é a chave do sucesso. Então, isso é que vai fazer com que a gente reverta esses dados que, na verdade, se você for ver, em quatro anos o número de sobrepeso de obesos no Brasil aumentou em 20%. Então, a gente vai fazer alguma coisa para mudar. E eu te parabenizo por estar abordando esse tema, que, na verdade, você está contribuindo para que a gente possa reverter esses números. Mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência que você tem com a TV Nazaré e até o próximo programa. E até o próximo programa.